Bem nerds, beleza? Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar dos melhores turn-off rewards de super-heróis Parte 2 É tipo aquele assim, se a sua cara fosse filme, seria Shrek Então evite o seu like, se inscreva ali embaixo no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos E compartilha com o seu amigo que você pira em zoar com a cara dele Você é o Tony Sterko E só para lembrar que toda essa lista foi a pedida de vocês no comentário de um último vídeo Então se vocês quiserem cenas de Return of the Rush legais, parem aí embaixo nos comentários também O primeiro é o mais legal Caraca, como é que eu não pude por isso? É o Flash dando Return of the Rush no Oliver Queen, porque ele tá com invejinha Um cara como você, velho, rico, não tem nenhuma garota que quer A jealousy é provavelmente uma nova emoção para você, então você pode ser um pouco lento para perceber o que você sente Essa é a sua teoria? O Barry machuca a amizade desse jeito Você pode treinar, levantar peso, cumprir essa barra estúpida até o seu coração explode Mas você nunca será tão rápido como eu sou Você nunca será o que eu sou A segunda é quando a Ariana e toda a galera do Esquadrão Suicida estão no par, conversando E ela fala que todo mundo é lindo Todo mundo, exceto o crocodilo E ela espera pela resposta dele E ela espera pela resposta dele Outside, you're amazing But inside, you're ugly We all are Except for him He's ugly on the outside too Not me, sorry I'm beautiful E em Vingadores 2 temos um turn down for watch físico do próprio Hulk É igual ele fez com o Loki no primeiro filme Tá o Ultron, o Homem de Ferro, o Thor e o Visão lutando E quando o Ultron pega e vai falar alguma coisa Que turn down for watch vindo E agora que turn down for watch que ninguém, ninguém esperava Que deixou todos os Vingadores calados E de um filme que nem saiu ainda Ele veio na justiça Onde no próprio trailer O Batman tá zoeirão Chegou lá comelo, né Levantado na parede e o cara fala Comes in the winter when people are hungry And brings fish Comes on the king tide That was last night Tuck And then you can tuck the fish Umillation's killer Então comenta aí embaixo De alguma cena com turn down for watch Vindo e maravilhoso Que a gente não falou nesse vídeo Primeiro, devido ao seu like Se inscreva aí embaixo no canal E compartilha com o seu amigo Obrigado por assistir até aqui Um beijinho na sua bundinha Tic-tic-a Tic-tic-a